É isso aí pessoal, mais uma vez uma ótima tarde a todos vocês que acompanham as notícias da sua comunidade aqui com o Carlão do Jornal Jogo Sério. Eu tenho a honra e o prazer de estar aqui na farmácia Dom Inácio, em Guaxupé, na região sudoeste mineira, e vou entrevistar agora a doutora Verônica, doutora Verônica, administradora da farmácia. Aqui conosco o João Fernando, que ocupa o cargo de vereador em Guaxupé e gerente administrativo da Unimed Guaxupé. Também a Joyce, que é do setor de marketing da Unimed. E aqui hoje nós estamos para celebrar um convênio, uma parceria valiosa, principalmente para você, que é beneficiário Unimed Guaxupé. A partir de agora você terá descontos especiais, enfim, uma série de benefícios aqui na farmácia Dom Inácio. Primeiramente quero falar aqui com a doutora Verônica, evidentemente comemorando mais essa parceria e parceria de sucesso. Nada mais, nada menos do que com a Unimed Guaxupé. Doutora, como que está o seu sentimento hoje? Olha, é com muita satisfação, muita alegria que nós vemos aqui celebrar essa parceria com a Unimed. É uma empresa de grande nome, né? E uma grande satisfação em oferecer para todos os conveniados com a Unimed esses benefícios aqui na farmácia de manipulação. São vários benefícios, desconto de 15% em todas as fórmulas de manipulação, todos os cosméticos e todos os nossos produtos de revenda. Tudo que tem na farmácia, a linha de ortopédico, as meias compressivas, que são prescritas por médicos também. Então agradeço muito a confiança de toda a equipe no Inimed, principalmente Dom Fernando e sua. Ô João, fala para nós aí a importância dessa parceria, vocês não medindo esforço para levar sempre o melhor para os seus beneficiários. E firmando agora essa parceria, nada mais nada menos que a pioneira em manipulação de fórmulas de Guaxupé em região. Então, primeiramente queria dar os parabéns, né, para a doutora Verônica, o Silvio também. É um grande amigo de muitos anos. E desejar sucesso nessa nova empreitada, garantido que vocês vão ter muito sucesso. Nós estamos também oferecendo isso a todos os nossos beneficiários da Unimed, com uma grande promoção, né. Uma farmácia de manipulação com referência. Tem um endosso da doutora Verônica, a gente conhece também. E tem um outro detalhe, que só para complementar, além de ter um desconto de 15%, ainda tem a entrega. A entrega é gratuita. A entrega é gratuita. E isso é muito, favorece demais os nossos beneficiários. Nós estamos muito satisfeitos. E ao mesmo tempo agradecer também a direção da Unimed, ter comprado essa ideia junto, que é uma área da saúde também conosco. Pois é. E a Joia está aqui, né, do marketing da Unimed. Guaxupé, deixa um abração para o Pedro Neto também. E o marketing, onde o marketing da Unimed está, fica sempre muito bonito. A gente está vendo hoje a farmácia do Inácio ainda mais bonita. Hoje vai ter Coquetel. Tem todo aquele chan que vocês dão e deixam tudo melhor, né, Joia? Isso mesmo. E eu convido a todos os beneficiários da Unimed a vir aqui tomar um café conosco, durante os próximos dias, conhecer a farmácia que está linda, passou por uma paginação. E o que contar com a gente, pode contar com a gente também. Conheça o nosso canal do Clube de Vantagens, que é por onde veio essa parceria da Unimed, que é unimedguaxupé.com.br barra Clube de Vantagens. Lá você conhece todos os benefícios que os clientes do Unimed podem usufruir aqui da nossa cidade e região. E eu agradeço também a confiança e espero que seja uma parceria de muito sucesso. Pessoal, com certeza é sucesso absoluto. Unimed Guaxupé e farmácia do Inácio só pode dar certo. E você, o que está fazendo que ainda não veio aqui? O Carlão do Jogo Sério já está aqui. Nós estamos na Pereira do Nascimento, 145, na área central de Guaxupé. Vem pra cá, sua saúde vem estar, merecem. Vem pra cá, sua saúde vem estar, merecem.